Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês um produtinho que é a pasta de sobrancelhas da Mari Maria. Eu já comprei, já tem uns três meses, mas eu ainda não consegui usar, gente. Eu já tentei muito, muito, mas não consegui. Vamos lá que eu vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo. Eu achei a pastinha dela muito dura, muito dura, gente. Se vocês forem ver aqui, ó, eu já tentei muitas vezes, mas parece que eu nem usei. Porque era impossível pegar, impossível pegar o produto. E eu não sei porquê, o meu veio assim, ó. Tcharam! Ele veio descolado do negócio. Eu vim testar isso junto com vocês. Eu já tentei muito usar ela assim e não consegui. Porém, eu comprei um diluidor de maquiagem e eu quero testar, colocar aqui. Eu não faço a menor ideia de como usa diluidor, gente. E eu quero testar, colocar aqui pra ver se vai ficar bom na sobrancelha. Porque eu estou precisando muito de alguma coisa pra sobrancelha, porque o que eu mais gosto acabou. Então eu preciso muito fazer com que isso dê certo. Porque senão eu vou fazer o que com isso? Nada, né? Não vou usar? Não! Então, deixa eu ver aqui como é que faz isso. Falar pra colocar algumas gotas, misturar com o pincel até chegar no desejado. Bom, vou colocar duas gotinhas aqui. Tcharam! Aqui. Vou colocar só uma, gente. Porque é uma gota que se espalhou no negócio inteiro aqui. Ó, tá tudo molhado, tá vendo? Aqui estou eu com três pincéis. Esse daqui eu usava antes, só que ele, como ele é bem grossinho, eu parei de usar. Mas eu voltei a usar ele quando eu peguei essa pastinha, porque eu achei que ele podia me ajudar. Mas não adiantou nada. Esse daqui eu uso muito com pó, que eu gosto bastante dele. E esse daqui é novinho, gente. Eu nunca usei. É da Avon. Esse daqui também é da Avon. E esse é da China. Eu tô com muita dó de usar esse daqui, meu, da Avon. Te juro, nunca usei ele. Estou com dó. Mas vamos ver qual que eu vou usar. Eu vou dar uma coisadinha aqui pra ver como é que vai se comportar isso. É ruim que ele fica dançando aqui. Mas ó, já ficou mais mole, ó. Não tá super, super, mas tá melhor. Eu vou botar mais uma gotinha aqui. Tá desgrudando toda hora. Na hora que eu vou bater o negócio desgruda. Bom, eu vou passar aqui pra gente ver como que vai ficar. E aí eu vou fazer esse primeiro com essa daqui. E a segunda sobrancelha eu faço com essa. Vamos ver se vai ficar bom. Cheguei mais pertinho aí pra vocês. E vamos lá. Nossa, gente. Mil vezes ela, assim. Ela empasta. Eu não conseguia passar nada. Mas tem que ver se ela vai secar. Se ela vai ficar boa. Porque tá bem líquida. Com esse diluidor aqui, ela ficou bem molinha. Bom, ficou assim com esse pincel. Eu achei ele muito grosso pra conseguir passar esse daqui. Porque tá bem líquido. Aqui, claro, que eu vou ajeitar com o corretivo depois. Agora eu vou testar com esse daqui. Menorzinho, que ele é mais fininho. Nossa, gente. Eu acho que eu gostei bem mais com esse pincel. Ele fica bem direitinho. E outra coisa que eu fiz de diferente foi assim, ó. Se vocês forem olhar, vocês vão ver que ele ficou bem molhado. Então eu tô pegando bem aqui do meio, ó. Que não tá tanto, tá vendo? Porque ele já amoleceu e não tá, tipo, com tanto líquido em cima. Pra não ficar tão, tão mole que nem o outro e ficar vazando. Olha, gente. Essa daqui tá péssima. Olha isso. Eu amei. Eu gostei. O que vocês acharam? Olha. Eu amei ela desse jeito. Mas foi o que eu falei. Só dá pra usar, gente, com o diluidor. Sem o diluidor é impossível. Impossível. É muito, muito, muito duro. Ainda bem que eu resolvi testar, né? Com esse diluidor aqui de maquiagem. E pra quem for comprar esse daqui, o diluidor de maquiagem da Miss Lari. Se eu não me engano, eu paguei R$13,00 nele. E só com uma gotinha já tá bom, tá? Eu coloquei duas e ficou demais. Só com uma gotinha já fica bom. Ficou muito boa a minha sobrancelha, gente. Só vou fazer assim agora. Esse lado tá muito cagado. Esse lado tá maravilhoso. Mas aí foi por causa do pincel. Esse pincel aqui, ele é muito grosso. E também tava super líquido. Então ele cagou muito na minha sobrancelha. Deixa eu tentar dar uma organizada aqui com esse. E vou delimitar também pra gente ver. Vou delimitar aqui pra ver como ficou. Bom, gente. O resultado foi esse, ó. Eu gostei bastante. Gostei mais desse lado. Que foi o lado que eu fiz com esse pincel aqui da Avon. É novo. Eu comprei agora. Nunca tinha usado. Foi a primeira vez que eu usei. Gostei bastante dele. Esse meu outro aqui também é da Avon. Só que eu acho que esse daqui é muito grosso. Pra usar com essas pastinhas. Tem que ser mais fininho assim, ó. Que nem esse. Ele é bem fininho aqui. Ficou muito perfeito. Esse daqui, ele tá um pouco... Um pouco. Tá muito grosso, né? Com um pouquinho diferente. Foi por causa do pincel. Esse pincel aqui é muito exagerado. Deixa eu dar uma delimitada a mais aqui, ó. Tentar dar uma igualada. Pronto. Ai, o que vocês acharam, gente? Nossa. Deixar um pouquinho mais longe. Agora, assim... O que vocês acharam, gente? Me conta. Eu amei. Eu amei, gente. Eu achei que eu ia odiar. Porque eu já estava odiando, né? Primeiro, porque ela veio solta. Segundo, porque ela era dura que só. Não conseguia usar. Isso daqui salvou a minha vida. Gente, eu amei. Olha isso. Ficou muito bom. Mari Maria. Eu gostei. Mas com um diluidor de maquiagem. Sem esse diluidor. Minha filha ficava aqui assim, ó. Com o pincel. Não consegui. Ai, na hora que ia passar, não dá nem um... Dois risquinhos aqui. Já era. Já não tinha mais nada. O diluidor salvou a minha vida. Eu amei. Olha. Ai, gente. Eu estou apaixonada. Ai, eu gostei muito. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu queria muito testar com esse diluidor. Para ver se eu ia gostar. E eu queria saber também a opinião de vocês. Se vocês já usaram ela. Se vocês acharam dura. Se vocês pensaram no diluidor. Se você não pensou. Já vai lá. Compra um diluidor. E usa que vocês vão gostar. Eu amei. Eu amei. Eu esqueci de falar para vocês. Mas a minha cor é a brown. Olha isso. Ah! Então, se vocês gostaram desse vídeo. Já deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal. E ativa o sininho de notificação. Para não perder os próximos vídeos. A gente tem vídeo segunda, quarta e sexta. Tá bom? Segunda-feira. Vídeo de tecnologia. Sempre sobre celular. Relógio. Fone. Mundo Apple. Mundo aplicativos. E quarta e sexta. É sobre maquiagem. Comprinhas. Decoração. Estúdio. Tudo que a gente gosta. Tá bom? Então, eu espero muito vocês aqui nos outros vídeos. Me segue no meu Instagram. Que está postando aqui embaixo. Arroba Rebeca Underline Galante. Por lá eu faço muitos challenges. E eu espero você por lá também. Tá bom? Então, é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!